E uma descoberta vulcânica no coração da Sibéria envolve um lago muito gelado, considerado o mais profundo do mundo. Usando um robô subaquático avançado, os pesquisadores encontraram novidades muito importantes para entendermos o passado do nosso planeta. Vamos dar uma olhada. Em um lago bem gelado na Sibéria, foi encontrado um vulcão de lama. Essa descoberta tem um tom especial, afinal de contas, o lago em questão é o Baikal, considerado o mais profundo do planeta. O Baikal é um importante ponto turístico, com excursões de verão para observar a vida selvagem, patinar no gelo e até mesmo passear de trenó. Ao longo do tempo, os cientistas têm obtido evidências de formações vulcânicas nas profundidades desse lago. Agora, usando um robô subaquático avançado, uma equipe conseguiu obter registros de novas erupções no Baikal. Ou seja, isso indica que há uma movimentação acontecendo por lá e que, provavelmente, a falha ainda está ativa. Mas, felizmente, para os turistas, os cientistas informam que não há preocupações. Essas erupções ficam a cerca de 160 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, os eventos são muito importantes para o conhecimento geológico de Baikal, que também é dono do maior volume de água doce do mundo. Minerais inéditos na Lua foram descobertos pelos cientistas nas amostras coletadas pela missão chinesa Chang-5. Eles apresentam uma organização atômica que está desafiando o que sabemos sobre a composição lunar. Vamos dar uma olhada na reportagem. Algo notável foi observado pelos cientistas que analisaram amostras da Lua coletadas pela missão chinesa Chang-5. Estamos falando de dois novos minerais que não existem na Terra. Esses minerais, uma combinação inusitada de oxigênio e titânio, representam uma nova página na nossa compreensão dos elementos lunares. Eles seriam como testemunhas das forças extremas em ação na Lua, tendo sido formados pelo impacto de micrometeoritos. É importante saber que, apesar de serem bem pequenos, esses objetos espaciais podem atingir a superfície lunar com uma velocidade incrível, alterando a composição das rochas locais. Durante esse processo, os minerais recém-descobertos, que foram nomeados provisoriamente como TI-2, ou trigonal, e TI-2, ou triclínico, emergiram como uma estrutura cristalina, nunca antes vista em nosso planeta. Além da origem extraordinária, esses minerais possuem propriedades únicas, que absorvem uma quantidade significativa de luz ultravioleta e visível, sugerindo um potencial para novas aplicações científicas e tecnológicas. Com essa descoberta, agora conhecemos oito minerais, que são exclusivos da Lua, enriquecendo nosso entendimento sobre a geologia do nosso satélite natural e os processos geológicos que ocorrem fora da Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho